O assunto agora é mercado de trabalho. Se você está em busca de emprego, fique atento à relação que preparamos no quadro Oportunidades. O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, abriu cadastro de reserva para a contratação de profissionais em 16 áreas, em níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para os seguintes cargos. Agente de portaria, analista de suprimentos, assistente social, auxiliar de farmácia, auxiliar de rouparia, auxiliar de suprimentos, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, fisioterapeuta, motoboy, motorista, recepcionista, técnico de informática, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de manutenção. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento.guarapari.iface.org.br Uma empresa de engenharia está contratando encanador, gasista, pedreiro e soldador. Os currículos devem ser enviados para o e-mail uniforte.vilavelha.gmail.com. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. Uma construtora no bairro Itapebuçu está contratando o serralheiro com experiência. Os currículos devem ser enviados para o whatsapp rh.qualityconstrutora.com.br ou para o whatsapp 27996634161. Um bar e restaurante na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha, cumin e garçom. Os currículos devem ser enviados para o número 27996505304. O programa Qualificar ES está com inscrições abertas para moradoras de Guarapari que desejam realizar os seguintes cursos presenciais. Doces para festas e costura. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de setembro no site www.qualificar.es.gov.br.